Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês algumas peças que chegaram aqui na lojinha. São peças exclusivas, então eu espero que vocês gostem bastante desse tipo de vídeo. Deixe aquele like, aquele comentário. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Então vai vir muita peça linda, muita coisa linda daqui para o mês de dezembro. Então aqui a gente tem algumas novidades que chegou. Eu espero imensamente que vocês gostem. Bem pessoal, eu moro no estado do Ceará e vi mercadoria pra todo o país. Monto caixinha, trabalho com enxovar para noivos e tenho o meu site lá no Shopee, que é um e-commerce. Então se você quiser comprar pelo Shopee, vai ficar aqui o link no bordo de informação pra vocês acessarem minha lojinha. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Tanto para montar caixa, como questão de Shopee. E também se você quer ver o catálogo da lojinha, tá? Eu disponibilizo o catálogo todo da loja pra você estar dando uma olhada. Então é isso. Eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo de hoje. Então vem comigo. Bem pessoal, então vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês essa peça, que é uma peça em policarbonato. Ela vai ao micro-ondas. O tamanho dela é o tamanho de 2 litros. Olha como ela é uma peça linda. Aqui ela tem essa válvula, tá? E aqui tem o apoio pra você retirar a sua comida do micro-ondas. Lembrando que essa peça aqui, pessoal, ela é da linha Crystal Age. Só que é a linha em policarbonato, certo? Então é uma peça muito bacana, uma peça muito linda. E ela é top demais. Se você gosta aí também pra servir, faz almoço, faz jantar aí na sua casa. Ela é ótima também pra servir salada e dentre outros alimentos. A outra que chegou aqui na loja são essas sopeiras, que é o tamanho de 1.8. Lembrando que lá na lojinha a gente tem todas as cores de sopeiras em diferentes tamanhos, tá? E em várias cores. Então essa daqui é aquela mais baixinha. Olha que linda, no tom de amarelo. E aqui tem a colher. Então de sopeira a gente tá tendo essa. Porque lá na lojinha a gente também tem aquela que é a concha, certo? De jarra. Tenho essa daqui, pessoal. Essa jarra é uma jarra muito linda. Faz um pouco de tempo que ela não vem. Ela é o tamanho de 2 litros. Olha que linda. Ela é branca, né? Aqui é transparente. Aqui é vermelho. E o mais engraçado dela é que essa parte, ela é bem diferente das outras jarras da Tapaué. Bem diferente mesmo. Linda demais. Então é só você, ó. Pressionar aqui que você já vai estar servindo o teu suco ou a tua água. Porta tempero eu tenho apenas uma unidade no tom de roxo. Olha que lindo o tamanho de 250 ml. Tenho apenas aí uma unidade com a cor roxa. Na lojinha eu tenho ele vermelho, tá? Tanto tamanho grande como tamanho pequeno. Então olha aí que lindo. De copos eu tenho o copo da cor da jarra, tá? A parte de cima aí ele é branco. Aqui é o copo alegre. O tamanho desse copo é o tamanho de 450 ml. Ele é branco. E aqui por dentro ele é vermelho. A outra cor que eu tenho ele é margarita, tá? Por fora ele é branco e por dentro ele é margarita. Olha que copo lindo, gente. E aqui está a tampinha dele. Top, né? Então se você tiver gostado de alguma coisa, gente, é só vocês baterem o print e entrar em contato. Ainda de copo eu tenho esse que ele é branco com laranja, tá? Por dentro ele é laranja, uma cor muito linda. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha como ele é por dentro, laranja. Lindo demais. E os outros dois copos que eu tenho são esses murano. Os tamanhos dos copos murano são os tamanhos de 500 ml, gente. Olha que lindo. Esse daqui é um laranja. Quase um vermelho, né? Mas é puxado mais para o laranja. E o outro é esse azul com verde, gente. Olha que copo bacana também. Uma cor nova que eu nunca tinha visto. E esses são os copos murano. Lindo demais, né, pessoal? Um verdadeiro encanto. Aqui eu tenho mais um copo, tá? Alegra. Você pode fazer o kit com quatro. A gente tem quatro unidades. De potinho de 120 ml eu tenho vários. Inclusive, vou até gravar para vocês os que eu tenho. E esse daqui, ele é da Princesinha Sofia. Olha que lindo, gente. A tampinha é lilás. Muita coisa linda tem nesse vídeo de hoje, hein? Princesinha Sofia. Potinho de 120 ml. Lindo demais, né, gente? Daí eu tenho um desse disponível para venda, que é o Kik Dispense. As noivinhas amam de paixão. Aqui em casa eu tenho um. O meu eu ainda não usei, né? Estou montando agora. Eu estou começando a montar o meu. Eu estou com a coleção rosa. O meu, quando eu for usar, com certeza eu vou usar para colocar leite condensado. Porque eu já tenho o Porta Azeite e o Porta Óleo. Então, ele é ideal para colocar leite condensado, certo? Ele é maravilhoso. O tamanho dele é o tamanho de 630. Tapoe Brasil traz de volta o Kik Dispense aí nas ofertas da hora. Ou até lá no vitrine, né? Para a gente poder comprar. Os clientes estão à procura demais. É uma das peças que os clientes mais me procuram. É o Kik Dispense. Olha que lindo, gente. Aqui tem a litragem certinha dele. Esse bico dele é maravilhoso. Porque faz com que quando você está servindo o alimento, tá? O líquido, na verdade, que no caso é o leite condensado. Quando a gente vai fazer sobremesa, ou o óleo, ou o azeite, tá? Para cozinhar. Ele faz com que não vaze. Então, ele é muito bacana, tá? E aqui a tampinha. Top demais. E ocupa zero espaço. Porque ele é assim, ó. Lindo. E maravilhoso. E quase que não ocupa espaço aí na sua cozinha. Eu sei que vocês estão doidos para ver esse kit maravilhoso. Esse kit, gente, foi bem no início da lojinha. A gente tinha ele na loja. Agora a gente chegou à reposição dele. Ele é top. Aqui a gente tem os anos 90. Olha aí que lindo. 90. Quem aí é da geração de 1990, hein, pessoal? Lindo demais. Esse daqui é da geração de 1980. E esse daqui é da geração de 1970. Então, comenta aqui embaixo, gente. Qual desses vocês acham que é a minha geração? Será se é 70, 80 ou 90? Comenta aqui embaixo para eu me saber se vocês vão acertar mesmo. Então, vamos lá para os tamanhos, tá? Tamanho de 5.5 a maior. Certo? Essa é o tamanho de 1.3. E essa daqui é o tamanho de 3.3, tá? Então, esse daqui é o lindo kit anos 90, que a gente está tendo disponível um kit para venda. Então, corre para adquirir, que dá tempo, certo? Aqui eu tenho algumas novidades também. Tem essa linda garrafa, que aqui está dizendo livre, poderosa, linda e hidratada. Essa daqui eu acho que veio na época do outubro rosa, aí de 2018. É uma... é cor muito maravilhosa, linda demais. Flip top, tamanho de 780. Então, um dos primeiros lançamentos nesse tamanho, de 780. Aqui eu tenho porta-frutas. Lindas demais. Eu posso cortar uma maçã e levar para o trabalho. Posso colocar uva, tangerina, morango, kiwi, laranja. São portas frutinhas, tá? Tenho ele na cor rosa neon. Super fácil de abrir. Na cor verde neon. E na cor vermelha. Então, são porta-frutinhas aí maravilhosos. Aqui, pessoal, eu tenho porta-tomate da linha P&B, tamanho de 500ml. Redondinha, tá? De molho de tomate. Maravilhosa também. Tem uma exclusividade aqui em minhas mãos, que é a linha do Smurf, gente. Eu ainda assisti muito desenho do Smurf, eu sou fã de carteirinha. É o tamanho de 500ml. Olha que top, pessoal. Tenho ainda aí uma unidade. Então, corre para adquirir, que essa é uma verdadeira relíquia. Aqui eu tenho essa espátula, gente. Eu amo demais essas espátulas da Tapoe. Minha mãe tem aqui em casa. Quando a gente faz receita, faz aquele molho branco, aquele chocolate. Essa é ideal, pessoal. Quando eu vejo essa espátula, sempre eu vejo o chocolate, né? Ou então, o molho branco, né? Soltando aí da panela. Então, essa espátula, ela é ideal, gente. Eu sou fã de carteirinha dela. Ela é da linha importada. Olha que top. A gente está tendo disponível ela. E também a cor marrom, que é a maior, tá? Que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês verem. Então, a gente tem essa aqui na lojinha. Aqui eu tenho essa concha, pessoal. Essa concha é desejada por todas as mamães. Tenho também uma unidade. Então, corre para adquirir que eu ainda tenho aqui uma. Linda, né? Maravilhosa. Aqui, pessoal, eu tenho esse do cachorro. Que é do dálmata, pessoal. Hoje eu estou lembrando demais minha infância. Porque já não bastava o esmã. Fui agora o dálmata. O dálmata marcou a minha infância toda. Eu sou apaixonada pelo dálmata. Então, aqui tem vários dálmatas diferentes. Olha que lindos. Pratinho aí para comidinha. Então, é maravilhoso. E para finalizarmos, eu tenho aqui a xícara bistrô e a xícara P&B, gente. Está aqui a bistrô. Tenho duas unidades da xícara bistrô disponível. E tenho quatro unidades disponível da xícara P&B. Então, corre aí, pessoal, para adquirir essas peças que estão maravilhosas. Já esquecei de mostrar a última. Que é o quick shake, gente. Olha que lindo esse quick shake. Ele é 500 ml. Ele é ótimo para bater shakes, tá? Para fazer omelete. Para fazer vários tipos de receita aí, na sua casa. Principalmente sobremesas. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Um recado muito importante. Do dia 14 do 7 ao dia 18 do 7 de 2021, agora no mês de julho. Vocês vão prestigiar o maior evento aí da lojinha. Que é a inauguração do meu site. Eu estou muito feliz, gente. Muito ansiosa. Já estou aqui nos preparatistas com aquela emoção, sabe? Muito feliz mesmo. Então, vai ser uma semana recheada de ofertas. Tapo é naquele preço baixinho que vocês amam. Então, você que não é meu cliente. Que quer comprar tapo é barata. Que tem o sonho de comprar comigo. Corre, gente. Corre que agora é a hora. Vocês vão levar para casa peças exclusivas. Peças com 50% de desconto. Algumas com até 80% de desconto. Então, isso é um mega saudão. Que vai acontecer agora no mês de julho. Então, vários sorteios. Vários prêmios. E é isso. Então, eu espero que vocês gostem. Vou estar trazendo aqui vídeos, tá? Falando mais sobre esse assunto no decorrer do mês. Se você quer noivinha, vem montar teu enxoval. Você que é do Nordeste. Que quer ganhar frete grátis. Entra em contato. E você que é de mais regiões. Que quer montar caixinha. Vê que agora é a hora de você montar sua caixinha comigo. Se liga aí nessas datas, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.